Ele está mandando providência pra tua casa, aleluia Será que você pode abrir a sua boca e cantar assim comigo? O fogo não me queima, nas águas não vou afundar Pois estás comigo, eu não estou sozinho Eu estou guardado no esconderijo Eu não estou sozinho, tu estás comigo Temer porque, se eu estou guardado Seu nome é Jeová-Giré Irás prover de novo Eu creio em ti Haja o que houver Irás prover de novo Eu creio em ti Eu não vivo Vivo do que creio Irás prover de novo Eu creio em ti Quantos acreditam nesse Deus? Aleluia As águas não vou afundar Diga Pois estás comigo Diga Eu estou guardado Não esconderijo Porque tu estás comigo Porque tu estás comigo Temer porque, se eu estou Ele não pede batalha Seu nome é Seu nome é Seu nome é Eu creio Eu creio em ti Diga Veja Eu confio que Eu não vivo, eu não vivo do que eu A tempestade tem um vento forte Elas não vão roubar a minha fé Em Ti, meu Deus, a tempestade Nem o vento forte não vão roubar a minha Declare nessa noite a tempestade E o vento forte não vão roubar a minha Em Ti, meu Deus, em Ti, meu Deus Eu sinto que Deus me trouxe aqui pra dizer isso pra alguém Só parece que ao fim vai morrer O desespero toma conta do seu Mas Deus não perdeu, não Mas Deus não perdeu, não Eu vou repetir isso aqui Mas Deus não perdeu, não Deus não perdeu, não Mas Deus não perdeu, não Mas Deus não perdeu, não O controle, não Eu não perdi o controle, não, não Eu não perdi o controle Eu não perdi o controle A sua história faz E eu não perdi o controle, não, não Mas Deus não perdeu, não Mas pode uma mãe se esquecer de um filho Davi estava esquecido Cuidando de ovelha estava esquecido José estava esquecido Na cisterna estava esquecido Venderam ele, estava esquecido No palácio estava esquecido Na prisão estava esquecido O paralítico estava esquecido No tanque de Betesda estava O cego Bartimeu estava esquecido O cego Bartimeu estava esquecido Em genicóis estava Escuta isso aqui O meu Jesus estava esquecido Venderam ele, estava esquecido Venderam ele, estava esquecido Deram uma cruz para ele Não via dolorosa, estava esquecido Crucificaram ele, estava esquecido E no primeiro dia estava esquecido No segundo dia estava esquecido Mas no terceiro dia No terceiro dia ele se levantou E mandou eu vir aqui E eu não perdi o controle, não Eu não perdi o controle, não A sua história já estava escrita Eu não perdi A Bíblia vai dizer Em Mateus capítulo 14 Versículo 28